Acho que já está liberado começar a pensar no Caracas, jogo muito importante para encerrar essa primeira fase de Taça Libertadores, uma primeira fase onde o Atlético oscilou bastante, muitos falam que o Atlético teve mais sorte do que Juízo, afinal em vários momentos ali parecia oscilar, parecia que ia se complicar, mas os outros resultados ajudaram a mais, principalmente pela vitória no jogo contra o Libertar. Chega dependendo só de si, o empate classifica o Atlético, mas acho que o Atlético não pode ter uma visão olhando só para a classificação. O primeiro lugar é muito importante porque a gente sabe que os primeiros lugares pegam os segundos lugares, então a chance de a gente pegar um time mais forte estando em segundo do grupo é muito maior, e o Atlético vem dando azar nesses sorteios de Libertadores. O Atlético é Boca, é River, então não é melhor contar com a sorte do Atlético, pelo menos nas oitavas de final. E já são várias edições de Libertadores que o Atlético esbarra nas oitavas de final, né? Se a gente for parar para pensar, 2014 fase de grupos, 2017 oitavas contra o Santos, 2019 oitavas contra o Boca, 2020 oitavas contra o River. Foi isso, né? Foi isso. Então a gente só pega timinho fácil também, né? A gente só pega timinho fácil. O Atlético não passa dessa fase desde a edição que ele chega na final. E para isso tem um aliado, né? Nada mais, nada menos que o Luiz Felipe Escolari, bicampeão da competição. Já são dois títulos para o vovô Escolari que eleva muito o nível da maneira com que o Atlético olha para a competição. Tem alguém que conhece, conhece muito bem Libertadores ali. Mas a grande dúvida é em relação à produção ofensiva. O Atlético vem melhorando, já são dois jogos seguidos onde o Atlético consegue fazer dois gols, sabe? Acho que você já tem um desenho de um quarteto com o Canóbio, com o Edio, o Terence e o Pablo mais à frente. E esse quarteto vai ser responsável por fazer o Atlético sonhar com esse primeiro lugar. o que vai dar um conforto, o que vai dar um conforto muito grande pensando na sequência da competição. A gente espera que o Atlético voe e voe e voe em direção à Guayaquil, onde vai ser o final dessa temporada. Até mesmo o próprio Thiago Eliano já falou. Chega de Sul-Americana, chegou a hora do Atlético buscar Libertadores. Eu separei aqui a produção ofensiva do Atlético em todos os jogos, nos cinco jogos, na real, da fase de grupos. Para a gente entender, será que tem chance? Será que é um sonho muito distante o Atlético sonhar com essa possibilidade de classificação em primeiro? Porque o Libertar está com menos um, a gente está com menos três. Então, se o Libertar, por exemplo, ganhar de dois a zero, a gente tem que fazer cinco. Cinco. Está difícil, mano. Está difícil. Então, a pontaria, ela precisa estar bem calibrada no jogo. E isso a gente vai contar com todos os jogadores, não só com os jogadores lá da frente. Os laterais vão ser muito importantes, os meios vão ser muito importantes, mas vamos dar uma olhadinha aqui. Contra o Caracas. Estreia do Atlético na competição, ainda com o Alberto Valentim no comando. Um time ainda muito oscilante. O Atlético conseguiu chutar 22 vezes a bola e nove chutes na meta. É um jogo, assim, que bate uma frustração muito grande. Porque, se a gente parar para pensar, foi o momento que o Atlético poderia ter vencido, mano. Talvez esse jogo, assim, ele seja mais frustrante até do que as derrotas que o Atlético teve. Porque o Barorra, que era o goleiro do Caracas, foi o melhor em campo. O Atlético teve realmente chances. Só o Pablo botou o Teranjo umas duas, três vezes na cara do gol. E esse golzinho contra o Caracas deixaria o Atlético como líder do grupo, sabe? E um conforto muito grande nessa última rodada. Mas o gol não saiu. O goleiro do time venezuelano fez uma partida incrível. Mas foi o jogo que o Atlético conseguiu finalizar mais vezes. Isso significar algo? Pode significar, mas pode não significar também. Pode significar que, por exemplo, o Atlético encontrou caminhos contra esse time do Caracas. Mas passou tanta coisa, velho. Passou Carilli, passou Valentim, sabe? O time é tão diferente que eu acho que dá pouco para usar esse número como critério. Mas 22 finalizações num jogo de 90 minutos é considerável. Quase uma finalização a cada cinco minutos ali. Então é um número bem bom que o Atlético, repito, acho que o Atlético, ele é um time que inclusive ele pode finalizar mais, cara. É um time que em alguns momentos ele é receoso para finalizar. E quando finaliza, acostume bem, como foi o caso do Coelho naquele golaço contra o Libertad. Mas seguindo aqui, vitória contra o The Strongest. Gol, né? Um. Gol do Teranjo de pênalti naquele momento. Chutes. O Atlético, novamente, tem um volume muito grande ofensivo. chegando para marcar contra o time adversário. A gente consegue 20 finalizações. Naquele momento já era o Fábio Carilli, o comandante. Acho que 20 finalizações é um número bem legal também para a gente usar como parâmetro. E chute na meta, 7. Você vê, né? Que o Atlético não consegue nem botar metade ali de chute na meta. Óbvio, você tem os chutes travados. Você tem os chutes para fora. Mas a taxa de eficiência ali não é tão boa e vai piorar, tá? E vai piorar. A gente estava achando que estava ruim. Vai piorar porque os outros jogos foram derrotas. A derrota para o Libertad por um asiário. O Atlético também tem algumas boas chances, cara. Eu lembro lá do Vitinho, passa muito perto. Tem o pênalti do Pablo, né? O Atlético, ele chuta 12 vezes no gol. Não faz nenhum gol. E consegue chutar só uma bola na meta. Que deve ser o pênalti do Pablo, mano. Deve ser o pênalti do Pablo. Não estou lembrando de outro lance. Assim, não. E assim termina a primeira fase ali da fase de grupos. Então, nesse primeiro momento, o Atlético chutou 54 bolas. 54 bolas que o Atlético finalizou no gol. Nesse primeiro confronto contra os outros times. Acertou a meta 17 e fez um gol. É bem difícil. É bem difícil. Não é um time que finaliza pouco. Mas é um time que tem uma taxa de conversão bem baixa. Aí veio o retorno, né? Começamos tomando uma lavada, uma sapataralhada do The Strongest. Onde a gente não faz gol, mas também tem chance. Bota a bola no travessão. O Vitinho perde algumas oportunidades ali. Sabe, se o Atlético abre o placar naquele jogo, quem sabe. Foram 12 finalizações. Finalizações, mesmo desempenho do jogo entre o Libertar e The Strongest, tá ligado? Mesmo desempenho do jogo contra o Libertar e The Strongest, curiosamente, duas derrotas. Então, assim, não dá para falar que não avisou. Acho que quando os números, eles gritam alto, está bem claro ali a situação da fase ofensiva do Atlético. Ou estava bem clara a fase ofensiva do Atlético com o Fábio Carilli. Não estava funcionando. Era um Carilli que mudava muitas peças. Em algum momento tentava o Marlos, em outro momento tentava jogadores como o Pedro Rocha. Enfim, rolava um rodízio muito grande. Algo que o Filipão aboliu. E o Filipão tem um jogo na Libertadores. É difícil você fazer um recorte, porque o jogo que o Filipão disputou, o Filipão ganhou. Dois gols contra o Libertar. 14 chutes no gol, 4 na meta. Acho que em questão de conversão ali, talvez tenha sido o melhor jogo do Atlético. É importante a gente destacar isso. Que o Atlético chega nesse jogo contra o Caracas precisando de gol. O Atlético chega nesse jogo precisando de um placar elástico. Mas chega num momento muito legal da temporada, sabe? Não é um Atlético que ele chega num momento frágil. Não. O Atlético vem se estabelecendo, vem conseguindo construir uma equipe ali. A gente já vê um desenho. O torcedor do Atlético já sabe escalar o time. E naturalmente, quando você tem esse entrosamento, essa confiança melhor, os gols começam a aparecer. Como eu falei, já são dois jogos seguidos, marcando dois gols. Então, acho importante a gente se apegar em duas situações. Primeiro, a Libertadores não vem ajudando a gente. Então vamos acreditar que a Libertadores vai continuar ajudando a gente. Vamos acreditar que o The Strongest vai arrancar um empate, tá ligado? Ele vai conseguir tirar o saldo, pelo menos, do Libertadores. Imagina só. O The Strongest ganha. Pode acontecer, mano. Então, acho que o torcedor do Atlético precisa ter fé nisso também. E é um torcedor do Atlético que precisa acreditar que o time tem melhorado. Que o time tem talento. O time tem material humano, sabe? Se a gente for falar do meio pra frente, tem Christian, tem Terence flutuando muito bem ali no meio-campo, infiltrando, chegando pra finalizar. O Christian, pô, teve boas chances contra o Alvaí. O Terence vem marcando seus gols. Vem sendo esse artilheiro do Atlético na temporada, mas o principal protagonista, sabe? Acho importante a gente falar também de jogadores como o Coelho, como o Canobio, sempre oferecendo bastante jogo pelo lado. São jogadores que dão uma dinâmica muito legal pro confronto. Oferecem um jogo de amplitude. Oferecem um jogo buscando o centro do campo também pra tentar uma tabela, tentar uma associação. Você tem o Pablo dedicado sempre na frente. Isso pode desanimar alguns torcedores, mas é verdade. Então, assim, não vou falar que não dá, nem vou falar que dá. Vou falar que o Atlético vai precisar fazer muito mais do que conseguiu fazer até agora na Libertadores. Mas é um Atlético que vem melhorando. Então, por que não, né? Por que não? É que nem a gente falou na final da Copa do Brasil. E se der. Então, olha... E...